Ei, Bença! A receita hoje vai ser esse rondele aí, ó, facinho, facinho de fazer, viu? E é com massa de pastel. Tu vai pegar a massa de pastel, aquele que vem em rolo. E aí é só tu rechear. Nesses, eu usei requeijão com frango. Como eu disse a tu, não tem bicho de sete cabeças, não. É só colocar o requeijão, o frango e cortar as rodelas. E aí eu coloquei em formas diferentes, porque eu fiz três sabores. Foi frango, calabresa com azeitona e orégano, e queijo com presunto. Ei, e essa técnica aí de cortar é fácil demais também, viu? Ei, Bença, aí tu usa a tua imaginação, viu? Tu usa o que tu tiver em casa ou então o que tu quiser comer. As massas todas prontas, eu separei por formas diferentes e vou fazer o molho. O molho também é prático demais. Tu vai refogar a cebola e o alho, botar o molho de tomate e o creme de leite. Mexer aí até ficar um pouquinho grosso. Aí tu vai colocar em cima deles queijo ralado e levar ao forno até dourar. Ei, minha Bença, tu não vai levar 20 minutos para fazer essa receita, viu? Agora, me ajuda? Curte, comenta e compartilha.